Minha gente do céu, eu tô aqui preocupada com o pai que saiu cedo e até agora não voltou. Minha gente, ele saiu daqui dizendo que ia beber cachaça e já tem sete... quantos anos é? Onze anos. Sete anos, eu acho, por aí. Olha aí, cantando. Minha gente, ele tá... Minha gente, você não acredita não, ó, pra isso. Ô, pai! Ô, pai! Eu pego essa tinta aqui, porque... Ah, menina, olha, a bicha dessa daqui, pra que eu passei sete anos sem beber, rapaz? Meu Deus! A minha não boa, não esquece dessa daqui, bicho, ou não? Oi, Agu, ele vai cair, eu peguei ele aqui, ó! Oi, Agu, corre, pega o chai! Ei, rapaz! Oxi, 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 oxi! Tem que guardar a bicha aqui nessa porra agora, né? Põe ele pra cá, põe ele. Deu fumar meu cigarro. Fumar meu cigarro, fingeiro? Oxi, oxi! Para, me solta, vá! Para, me! Eu vou tomar outra, ele tá bom, me! Oxi, oxi, oxi! Não vou na água! Oxi, meu! Ô, 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 ô! Não vou lá, que eu li, vai! É? Você tem uma briga? Eu vou beber essa porra agora mesmo. Oxi, oxi! Doutor, homem, be! Vem cá! Vamos, vamos, vamos! Não, não, vai! Todo rasgado! Caralho! Oxi, 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 oxi! Ela fez um farinha, desgraça, que ele me bateu, e por conta ele abenrasou toda e eu caí dentro de casa de mim. Ó, pai, isso é a situação, você fica de nada, pai? Não vou, não! Oxi, xi, xi! Eu vou beber outro, desgraça, eu vou! Ami! Eu vou beber minha perda! Oxi, xi! E a carinha, acho que ele tá com tudo, viu? Vai, eu vou beber uma. Já vou beber uma creche, ó! Que desgraça, meu! Tá tanto tanto de antes de beber, hein? Ó, meu cigarro caiu, ó! Meu Deus do céu! Oxi, xi, xi! Vai meter a cara aí na parede! Meu quarto também aqui tá! Mas não tem quatro, não! Vou beber mesmo, meu! Vou beber até a peça, até morrer mesmo! Qual pra isso, minha gente? Não, não, vou beber! Vou beber! Não tem quem bate, não! Todo rasgado, um vé! Meu Deus! Vagabura pra cá não me bater! Olha, eu sou so lindo! Sim, tá caindo a desgraça, tá uma moita por lá! Mas eu tô, eu não quero nem saber! Todo sujo de sangue! Oxi, vai pra cima de mim! Eu quero ver mais outra aqui, ó! Oxi, oxi! Meu bebê, essa desgraça! Oxi! Eu bebo sim! Que tô vivendo! Opa, você vai se machucar aí! Vai meter a cabeça aí na pilaxe, onde quer nada! Viu? Fica aí! Todo rasgado, parecendo doido! Dá pra isso! Oxi, 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 oxi! Aí! Pera aí! Ei! Senta, ó! Só tem, ó! Eu tenho que beber! Não vai, não vai, não vai! Não vai, não vai! Eu quero, eu quero tirar a descontência! Só, 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 só! Tome, só, só! Tome! Tome! Meu Deus! Tô sete anos sem beber e ele tá desse jeito! Tu acha? Não faz não! Não! Essa peste! Piqueta! Sete anos sem beber ou pô! Que que foi feita de beber hoje? Eu vou beber por sete anos hoje! Deveu o terceiro litro nessa peste de hoje! E se a menina quiser me bater, é o trabalho que me fizer! Calma a força pra pô! Me rasguei o todo! Tá bom, tá bom! Parou, parou, parou! Eu não paro, não! Amigo! Eu vou tomar só um! Não posso? Tome só um! Aí eu dou! Pronto! Só um! Ó, se eu cê tomar, cê arreglar o litro, vai! Vou! Pronto! Bambulinho seco! Seco, seco! Eu bebo nessa ligada! Eu bebo! Eu bebo! Você quer beber? Bebe! Vira! 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 Tá bom! Tá bom! Tá bom! Ô, bichinho que tem coisa de mel! Ó pra aí! Xuxi! Aí! Aí eu recorro! Eita, pai! Bota ele sentada aqui no sofá pra ver se ele dorme! Eu vou embora! Tá bom, tá bom! Ei! Minha agulha tava pronta! Eu não sei se eu ia abandonar vocês! Poxa! Eu acabei de pôr a cachaça agora! Parou, parou! Bebo! 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 Eu vou me embora! Tá bom! Tá bom! Eu vou me embora! Tá bom! Tá bom! Eu vou! Eu vou ver! Eu sou bonzinho, ó! Eu nem bebi! Bebi não! Não vou te mostrar! De ar, de ar! Solta! Vai se machucar! Eu vou beber! Beber tá! Olha! Caindo! Tá caindo! Deixou! 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 Deixa ele! Ele não quer dó! Deixa! Deixou! 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 Tá bom! Tá bom! Tem limão! Tem ali! Me dê o link que eu vou botar aqui! Vou colocar um limão pra mim, tá? Só! Só! Tu me engarante! Se tu não botar, acaba daí! Não! Obrigado! Parou! 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 Ó, velho! Você tá aqui nesse safado! Parou! 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 Onde é o banheiro? Banheiro! Eu vou mijar na roupa! Rapaz, nunca me li na roupa eu pego! E bebeu hoje pra mijar o olho! Tá bom! Tá bom! Parou! Parou! Não aguenta mais não! Vai tomar banheiro! Tá bom! Tu acha pra isso, minha gente? Eita! Eu tentava beber hoje! É! Meu Deus do céu! Só Deus na casa aí! E agora, hein? E agora? Faz o quê? Foi um atralagem que eu fiz! Que eles estavam me perturbando muito! Eu saí... Aí, aí! Eu saí benço! Tá vendo pra isso? Eu saí benço! Eu saí benço! Eu saí benço! Eu saí benço! Foi essa hora da tarde! Eu disseram a eles que ia beber! Mentira que eu não tava bebendo porra nenhuma! Toda era brincadeira besta minha mesmo! Pra ver a reação deles! Pra ver o que que eles iam dizer! Mas eu não bebo cachaça não! Isso aí é água! Cadê um litro? Aí é água, gente! Agora eu quero beber isso aí! Isso aqui é água! Aqui... Só um pouquinho! Isso aí é água! Não é cachaça não! Porque eu não bebo não! Eu tenho... Tenho mais de sete anos que botei água na minha boca! Isso aí é uma traumática que eu fiz com eles! Aí eu saí... Enganando eles! Eu saí dizendo que ia beber! Mas não bebi porra nenhuma não! Não bebo não! Não sabe? Isso aí é trollagem! Eu trolei com eles aí! Porque... Outro dia eu brincando! Eu vou beber cachaça! Eles duvidam se eu chegar aqui e beba! E hoje eu inventei essa! Mas não to bebo não! E não bebo cachaça não! Isso aí eu inventei isso aí! Pra ver o que que eles iam dizer! Tu acha pra ir! Aí ficar tudo preocupado nessa de eu beber! Eu não sou maluco! Cachaça quase me mata! Eu vou beber cachaça! Isso aí foi uma trollagem! Não é verdade não! Viu? A gente vai assistindo aí! Escreva aí! Se inscreva e dê um like aí! Um gostei pra gente aí! Que isso aí é uma trollagem! Eu não tô bebendo de jeito nenhum! Essa aí é trollagem! Aí tá bom! Já parou! Isso aí é mentira! Esse litro eu achei... Eu achei cerca por lá e botei um pouco de água e vim inventando essa daí! Nem eles sabiam dessa trollagem aí! Cheguei agora e enganei eles! Bonitinho! Peguei bem de jeito hoje! Bem mesmo! Viu que eu já tava preocupado! Tá preocupado! Que os meus avais eu não posso beber não! Eu não acho! Então é isso minha gente! Já se inscreve no canal! Deixa o like e assina os sininho de notificações! Na parte!